Leandro Brúcio, se você despreza o pouco que tem, pode ter certeza que Deus não vai te colocar no mundo. Se você já parou para entender e pensar, reflita um pouco. Deus conhece seu coração. Deus sabe seus limites. Deus sabe que você vai se tornar. Se acaso você potencializar os seus sentimentos com dinheiro. Isso mesmo. Um pai jamais planeja castigar um filho. Um pai jamais tortura a sua criatura. Então você tem que entender uma coisa. Então eu entendo uma coisa. Se Deus deixou você ver, é porque Ele quer te dar. Mas você escolhe. Tomar posse daquilo, lutar por aquilo, se preparar para se manter com aquilo que foi te mostrado. Porque Deus não deixa você enxergar o lado bom da vida. As felicidades, as coisas que o dinheiro não compra, as coisas que o dinheiro compra. Sem intenção de te dar. Deus não é torturador. Se você enxergou, Já é um grande passo para ser seu. Já é um grande passo para ser seu. E aí Tchau.